O governador Pedro Taques falou hoje porque tomou a decisão de emendar o feriado do dia do servidor público com o dia de finados. Isso foi uma conversa que nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, para que o Estado possa. Passamos o feriado de sexta para segunda e ponto facultativo na terça. Um dia a mais porque senão as pessoas emendam e faltam. A questão é essa. Pedro Taques também falou sobre a possibilidade do servidor público estadual não comparecer para votar no dia 30, em razão do feriado prolongado. O cidadão tem que votar, eu defendo que o cidadão vote, é uma forma de se manifestar, inclusive não votando no momento lá que anula o voto. É uma manifestação constitucional e absolutamente legítima, mas tem que comparecer. O pagamento está confirmado para dia 30? Sim, dia 30 nós não vamos jantar antes de almoçar. Hoje ainda é que dia? 25. 25, cada dia com a sua agonia. O governador também comentou sobre a denúncia contra familiares de Emanuel Pinheiro, com relação à eleição de Cuiabá. O governador disse que conhece muito bem os dois procuradores com o nome de Sérgio. Eu vi aí dois promotores, Sérgio, os dois promotores que recebem o nome de Sérgio aqui de Cuiabá, eu os conheço, são pessoas sérias e decentes. Eu os conheço. Agora uma coisa é isso, outra coisa é que o fato é grave e precisa ser investigado, mas o governador não manda na polícia. Quem manda na polícia é o secretário de segurança pública, tem que ser investigado, porque roubaram Mato Grosso nos incentivos fiscais. Roubaram Mato Grosso e esse é um dos casos.